Olá meus amores, sejam muito bem-vindos. Nesse vídeo eu vou ensinar uma receita poderosa para limpar o seu colchão. Essa receita é tão poderosa que até o odor ela consegue retirar. Eu preciso que vocês prestem bastante atenção porque eu não vou falar somente quais produtos nós iremos usar, mas também a função de cada um deles. O legal dessa receita é que se você não tem qualquer um desses produtos você vai poder substituir. Então vamos lá e colocar a mão na massa para deixar o colchão branco, limpinho e novo. Vamos começar preparando nossa receita poderosa. O primeiro produto que eu estou usando é meio copo de vinagre. Vou colocar também meio copo de amaciante. Eu estou usando o concentrado. Duas colheres de água sanitária. Se você não tiver você usa a água oxigenada também que vai ter a mesma função. Você vai colocar duas colheres de detergente neutro e três colheres de sabão em pó. Agora você vai colocar 500 ml de água e vai misturar esses produtos muito bem com o auxílio de uma colher. A receita já está pronta e esse é o colchão que irei limpar agora. Você observa que ele está bastante sujo? Pois é. Não pule esse vídeo porque no decorrer do vídeo vou dar dicas de lavagem e da secagem. Então já fica aí comigo, já pega a sua escova que nós vamos começar a passar esse produto. E você vai ver como ele vai ficar depois. Para te ajudar a fazer essa limpeza vou te explicar como higienizar corretamente seu colchão. E vou te passar aqui também várias dicas preciosas. Então não saia daí fica até o final. Vamos voltar na receita e falar do detergente. Pois a principal função dele é desengordurar. Porque com o uso constante do colchão passamos suor, a oleosidade da nossa pele, do cabelo para o colchão. Por isso o detergente não é um produto para você dispensar. Eu super recomendo ele. Ele é um dos principais produtos dessa receita. E vamos falar também do vinagre. O vinagre que eu usei é o de maçã. Porque era o único que eu tinha aqui em casa. Mas o mais recomendado é o vinagre de álcool. Eu estava com medo do vinagre de maçã manchar. Mas não manchou. Pelo contrário, deixou limpinho. Então se você estiver na sua casa só o vinagre de maçã, ele também pode ser usado. E também, junto com essa receita, eu não coloquei, mas você pode acrescentar o vinagre de maçã com duas colheres de álcool. Porque esses dois produtos, eles vão desodorizar. Ou seja, eles vão tirar o mau cheiro do colchão. Já o amaciante, eu usei o concentrado. Mas você pode usar o que você tem aí na sua casa. O amaciante vai tirar o cheiro do vinagre. Apesar do cheiro do vinagre não ser tão forte assim também, né? Você pode usar. Eu usei também água sanitária. Mas você pode... Se você não tiver água sanitária, você pode substituir pela água oxigenada. A função dos dois é clarear e vai potencializar nossa limpeza. E o outro ingrediente, que é o detergente, como eu já falei, é o neutro. Ou você também pode usar o detergente de coco. Eu não indico nenhum outro. Porque a função do detergente, como eu já falei antes, é desengordurante. Ele vai tirar toda a gordura que a gente deixa no nosso colchão. E é importante também você colocar as três colheres de sabão em pó. Pode ser qualquer um. Mas eu falo assim qualquer um, porque é o que você tiver na sua casa. Eu dou preferência para um sabão em pó de qualidade. E que seja mais potente. Que aí você vai ter um resultado melhor daquilo que você está fazendo. Eu acrescentei também 50 ml de água em temperatura ambiente. Já estou esfregando, pessoal. E você já está vendo bastante diferença. Eu estou esfregando e já está clareando bastante. Depois de esfregar, eu passo um pano limpo. E dá para ver o quanto sai de sujeira. Essa limpeza não é só estética. Não é só questão de deixar o colchão limpinho. Com essa cara de novo. Mas uma questão de saúde também. O colchão sujo de ácaros, fungos, bactérias. Prejudica até o sono. Afinal de contas, passamos oito horas por dia dormindo. Como é bom chegar e estar o quarto limpinho. O colchão limpo. E perfumado por causa do amaciante. E se você colocar o concentrado, vai cheirar mais ainda. E vai deixar o seu sono muito mais agradável, prazeroso. E é muito bom. E aproveitando aqui, eu quero te pedir curta esse vídeo. Deixe seu like. Compartilha. Deixe qualquer comentário aí. De qual cidade você está falando. Eu quero saber até onde esse vídeo está chegando. Eu dei uma acelerada, pessoal, no vídeo. Pra não ficar tão longo. Então, se você gosta de vídeos como esse. Já ativa o sininho. Porque toda vez que eu postar um vídeo aqui. Você receba, né. E já aproveita aí e me diz. Qual cidade você é. Deixe aqui nos comentários. É muito importante pro canal. Receber teus comentários. Falem bem. Falem mal. Mas eu gosto. Podem falar. Só relembrando os produtos. Que é meio copo de vinagre. Meio copo de amaciante. Duas colheres de água sanitária. Ou água oxigenada. Se você não tiver. Ou duas colheres de detergente. E três colheres de sabão em pó. E esse, pessoal. É o resultado da nossa receita. Deixe o colchão limpinho. Perfumado. Livre de ácaros. Fungos. Bactérias. Sujeiras. Agora você vai ter o seu colchão limpo. Tchau. Tchau.